Júlia Franco, de 8 anos, tinha saído com a família para ver as novas instalações das luzes da cidade. Mas a menina encostou em um poste onde está um dos enfeites e levou um choque. Na foto dá para ver o pedaço do fio exposto, pequeno, mas suficiente para tirar a vida de Júlia. O acidente aconteceu em uma praça de Caldas Novas. A prefeitura lamentou a morte da criança e disse que a montagem da decoração foi feita por profissionais que fazem esse trabalho há 10 anos. Já os peritos que estiveram no local descreveram o serviço como uma gambiarra. Segundo eles, todos os postes estavam energizados por causa de uma ligação mal feita. A investigação da Polícia Civil tem o objetivo de apurar as circunstâncias da morte e de individualizar as respectivas responsabilidades.